Eu... Eu deixei o caminho dos elefantes. Deixou o caminho dos elefantes ou deixou John? Ele venceu. Tom Wiley venceu. John Wiley é um tolo. Não. Ele... Ele não pode evitar isso. Ou... ou não quer. Você tem que me tirar daqui. Quarta-feira sai um avião. Me leve a Colombo. Eu espero lá. Eu não posso voltar. Eu não a deixaria voltar. Não vou dar nenhuma chance de você mudar de ideia. Não. Não. O que é? Parece que é a encrenca. O que é? 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 Obrigado.